Agora com Priscilia Asbeck, o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião de emergência hoje, hein, para discutir a crise dos grãos da Ucrânia. Depois do fim do acordo de exportações, essa semana, a Rússia tem atacado armazéns e a infraestrutura das cidades portuárias ucranianas. E aí o risco, a consequência disso tudo, além das questões humanitárias, que são as mais perigosas, é um risco de não haver produtos para o mundo. Priscilia Asbeck é quem chega com esse assunto aqui com a gente. Bem-vinda, Asbeck. Oi, Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Essa reunião da ONU vai acontecer às 11 horas do horário local de Brasília e já dá para ter uma ideia do que vai ser discutido. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ontem que esse fim da iniciativa do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia pode ter impactos para o mundo todo, para os preços do mundo todo, prejudicar principalmente os países do sul global. E ele disse que essa destruição de uma infraestrutura civil pode configurar uma violação do direito humanitário internacional. Então, essa noite foi a quarta noite de ataques com mísseis a armazéns ucranianos. Também, os russos fizeram testes com mísseis, mirando alvos que ficam em alto mar. E esses testes, esses exercícios militares são uma ameaça que os russos estão fazendo depois de eles dizerem que qualquer navio que cruzar o Mar Negro pode ser considerado um alvo, independentemente se esse navio for militar ou um navio civil. Também vale falar que os ataques a armazéns que aconteceram nessa noite atingiram e destruíram 100 toneladas de ervilha e 20 toneladas de cevada. Esses ataques acontecem em Odessa, que é uma cidade portuária ucraniana. Os preços do trigo, Elisa, como você estava falando, do impacto nos preços, só os preços do trigo já subiram 12% desde a semana passada, quando a Rússia começou a dizer que poderia não renovar mais uma vez esse acordo de grãos que permitia que os grãos ucranianos escoassem pelo Mar Negro, que foi tomado pelos russos desde a invasão da Ucrânia. Esse acordo foi feito inicialmente em julho de 2022, foi renovado algumas vezes, mas a Rússia então não renovou mais. Esse acordo dizendo que ela não vai renovar o acordo enquanto as sanções econômicas continuarem sobre esse país e também dizendo que essa é uma resposta ao bombardeio que aconteceu à ponte que liga a Crimeia e a Rússia. Vale falar, Elisa, também que alguns analistas internacionais, especialistas em commodities, já começam a fazer algumas análises do impacto que pode ter esse fim do acordo de grãos. E aí tem a revista The Economy, que estava fazendo uma análise mais aprofundada sobre os impactos, e eles falaram o seguinte, que, por exemplo, a maior produtora da Ucrânia, de girassol, pode levar um ano para conseguir fazer a recuperação dos danos que atingiram a sua produção. Então, o impacto para a Ucrânia é enorme, mas, de certa forma, a Ucrânia, das 5 milhões de toneladas exportadas pela Ucrânia, 3 milhões já tem outras fotas diferentes das fotas marítimas. Mas as fotas marítimas são mais baratas, então isso deve ter impacto nos preços. Também deve haver um impacto para outros mercados, eles citam, inclusive, o Brasil. Dizem que o Brasil era um mercado menos relevante nos anos 2000 e passou a ocupar 30% ou representar 30% da exportação global de milho. Então, também eles falam que o déficit de exportação de milho que vem da Ucrânia pode ser suprido por outros mercados e citam, inclusive, o Brasil. Eles também falam sobre safras que estão sendo extraordinárias, nas palavras deles, em algumas outras regiões, como, por exemplo, na Austrália, também falam sobre Estados Unidos e falam de outras safras que podem suprir esse impacto da oferta menor vinda da Ucrânia. A Ucrânia representava, antes da guerra, cerca de 10% da exportação global, tanto de trigo quanto de milho. Então, a conclusão que a revista britânica faz é que é o seguinte, como o mercado ucraniano é um mercado relevante, é claro que vai haver um impacto, isso vai tornar o mercado mais inflamável, nas palavras deles, mas outros mercados e boas safras que estão vindo podem ajudar a não trazer um impacto tão desastroso quanto inicialmente se previa. Ainda assim, o risco de que qualquer questão que saia do planejado ou qualquer problema climático imprevisível possa acontecer, isso pode acabar trazendo um risco de incêndio. Então, eles falam que o mercado fica mais inflamável com o fim desse acordo, com essa nova restrição vindo da Ucrânia, mas que o impacto que se pensou na semana passada ou no começo dessa semana, quando a Rússia de fato anunciou o fim do acordo de grãos, talvez não seja tão dramático quanto o esperado e com esse impacto também aqui para o mercado, aqui não, aí para o mercado brasileiro, então, que pode ter ali um aumento da demanda do milho exportado do Brasil. A gente segue acompanhando os detalhes dessas notícias, também essa reunião do Conselho de Segurança da ONU que vai tratar sobre esse assunto e vamos ver se os países conseguem chegar ali em alguma negociação, conversar com os russos para reverter esse acordo. Não se sabe ainda se o acordo vai ser revertido ou não. Volto com vocês. Obrigada, Priscilia Asbeck. Assunto relevante que ela nos traz aqui para a CNN Brasil. Brasil.